Oi, pessoal, boa tarde. Estamos aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, enquanto lá dentro no plenário está sendo votada a PEC eleitoreira, a PEC que o governo utiliza para tentar ganhar as eleições. Nós do PT estamos votando favoravelmente a essa PEC, porque ela aumenta o Auxílio Brasil para R$ 600,00, que é uma luta que o PT já vinha fazendo desde que começou a pandemia, manter os R$ 600,00. Segundo lugar, ela está aumentando o valor do Auxílio Gás. Quero lembrar para vocês que o Auxílio Gás é uma criação do nosso PT. Eu fui o autor da lei, a bancada do PT apoiou e nós conseguimos aprovar no final do ano passado essa importante ajuda para o povo brasileiro. Também ela institui um auxílio para o caminhoneiro de R$ 1.000,00 e para os taxistas. Olha, é uma PEC muito mal feita. Muito mal feita porque não distingue no Auxílio Brasil se a família tem um filho ou seis filhos. É a mesma coisa. Não distingue também se o caminhoneiro anda mil quilômetros por mês, dois mil quilômetros ou se circula apenas na sua cidade. E também a mesma coisa em relação ao taxista. Portanto, ela é uma PEC que não tem uma qualidade de programa social como nós gostaríamos que tivesse. Mas, de toda forma, o PT sempre leva em conta a situação do povo brasileiro. E a situação do povo brasileiro é muito difícil. Muito difícil. São mais de 30 milhões de pessoas que estão passando fome no Brasil. São milhares de pessoas vivendo nas ruas. Só em São Paulo são cerca de 50 mil pessoas morando nas ruas. Um verdadeiro absurdo. Então, nós estamos vivendo uma situação de caos social. E o PT jamais poderia deixar de apoiar qualquer medida que beneficiasse o povo brasileiro. Mas eu quero lembrar vocês. O governo só foi pensar em fazer essa PEC agora, faltando 90 dias para as eleições com todas as pesquisas indicando a derrota de Bolsonaro. Ele não lembrou de fazer essa PEC no final do ano passado. Ele não lembrou de fazer essa PEC com antecedência. Quando todos os produtos aumentavam de preço. O custo de vida subia enormemente. Isso ele não quis saber. Para Paulo Guedes, para Bolsonaro, tanto faz, tanto fez. Não são eles que sofrem com a carestia. Mas nós do PT sempre lutamos para melhorar as condições de vida do povo. Eles vêm com essa PEC desesperada agora na véspera da eleição. E olha, para provar a PEC, foi maracutaia em cima de maracutaia. Primeira coisa, eles trouxeram essa PEC do Senado para a Câmara. Aqui na Câmara, nós não pudemos apresentar emendas. Ela foi anexada em outra PEC que tratava de um assunto completamente diferente que é tributação do etanol. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas o Arthur Lira fez essa anexação exatamente para acelerar a votação dessa PEC. E agora, ontem, no plenário, na hora de votar, deu uma falha no sistema de votação pela internet. E o que aconteceu? O Arthur Lira ficou literalmente desesperado. Ele tentou fazer com que todos os deputados fossem para o plenário para tentar aprovar a PEC no plenário, votando na bancada. E aí, a surpresa dele foi que a aprovação da PEC contou com apenas 393 votos. Eu digo 393 é apenas, por quê? Porque é necessário 308 votos para aprovar uma emenda constitucional. E o governo conseguiu 393 com os votos do PT e da oposição. Portanto, se não houvesse os votos do PT e da oposição, o governo não conseguiria aprovar essa emenda constitucional. Só que aí vinha a segunda votação, que era a votação que tratava do chamado Estado de Emergência. O governo, nessa PEC, propõe a criação de um Estado de Emergência, que olhe você e se encerra no dia 31 de dezembro desse ano. Ou seja, todos esses benefícios vão terminar no dia 31 de dezembro de 2022. Ninguém diz o que vai acontecer no dia 1º de janeiro. Por isso, nós também somos contra essa PEC da forma como ela está escrita. Agora, o Estado de Emergência é uma forma deles tentarem evitar qualquer tipo de contestação judicial a esse projeto. E aí, então, nós do PT, fomos à luta para tentar tirar essa palavra Estado de Emergência desse texto da emenda constitucional. E nós iríamos conseguir se tivesse sido votada ontem, porque o governo não tinha os votos necessários. Aí o que fez o Arthur Lira? Suspendeu a sessão e convocou uma nova sessão para hoje de manhã. E aí ele mudou a regra do jogo. Ele soltou uma portaria, como presidente da Câmara, dizendo que os deputados poderiam marcar presença pela internet, ao invés de marcar presença aqui no plenário da Câmara. E com isso, ele conseguiu aumentar o quórum e conseguiu aprovar o chamado Estado de Emergência. Vocês estão vendo, é um jogo pesado que o governo está fazendo, mas é um jogo desesperado também. E é por isso que nós vamos continuar lutando, lutando firmemente para vencer, essas eleições. Vamos denunciar essa PEC eleitoreira. Vamos mostrar para o povo brasileiro que ela tem data para acabar, que é o dia 31 de dezembro. E vamos dizer mais, que com Lula presidente, nós vamos construir programas sociais permanentes. O povo vai ter benefícios que garantam as suas condições de vida, as suas condições de melhoria de vida. Por isso, minha gente, vamos vir com a gente nessa luta, vamos batalhar juntos, que nós vamos mudar o Brasil. Um Brasil mais justo, soberano e democrático.